O aleitamento materno é um dos momentos mais importantes da vida de um bebê, né? Sem dúvida, ninguém tem dúvida disso. E é por conta disso que existe o agosto orado, pra chamar, incentivar a amamentação. Mas pra muitas mulheres, o que era pra ser um momento lindo, né? Muitas vezes pode ser doloroso. Pra mudar essa realidade, tem um projeto de São José que é super bacana, que tem acolhido as mamães com dificuldades pra facilitar a rotina delas. A Tainá explica melhor. Jaqueline é mãe há quatro meses. E entre tantas novidades que chegam junto com o bebê, a amamentação pode ser um verdadeiro desafio. Já não veio o leite comigo, como tem um processo que demora, alguns dias pra vir, até três dias, né? Não consegui leite nenhum. Então eu fazia a translactação, que era vir ao leite de outra mãe. E botava um caninho pelo meu peito pra poder fazer o estímulo comigo. Só que foi uma fase muito difícil, porque ele nasceu bem gordinho, nasceu 4,2. Então ele tinha muita fome. Mas graças ao apoio, auxílio e ensinamentos das enfermeiras da maternidade, hoje o Bernardo pode ter esse momento tão especial junto da mãe, com muito mais tranquilidade e, claro, de barriguinha cheia. Elas me ensinaram cada apega, me ensinaram o cuidado que eu tinha que ter e com isso me motivou bastante. Ele não conseguia fazer apega direito, então sempre ficava só um lado só, porque eu sabia que não ia prejudicar tanto ele. Pensando nessas dificuldades, São José decidiu criar um novo programa para que mais mamães possam amamentar e nutrir seus bebês sem dificuldades. E o bebezinho nem sempre vem e já mama no peito. Ele tem que ser ensinado, às vezes ele tem uma lentidão, não tem uma mamada efetiva. Ele pode ter alguma deficiência, está em situação de alguma deficiência que vai precisar da nossa colhida. Mamando, ele pode machucar severamente o mamilo dessa mãe. Essa mãe pode ter pouco leite ou ela pode ter muito leite. Esse leite pode empedrar, pode inflamar, infeccionar a mama. É muito sensível e ela pode sentir muita dor. As unidades de saúde participantes do projeto Amamenta São José deverão entrar em contato com as mães do município para oferecer gratuitamente o serviço de consultoria de amamentação. O leite materno é um leite da imunidade, é o leite da vida. Ele tem uma composição única de vitaminas, minerais, carboidrato, ferro, gordura, hormônio de crescimento, anticorpos e 88% de água. Ele é importante tanto para a saúde, do trato gastrointestinal do bebê, das vias respiratórias. Eu vejo que é muito essencial para ele, assim, pelo crescimento dele, porque na maternidade ele perdeu um quilo. Então hoje eu vejo o crescimento dele, vejo que ele está engordando muito bem. O projeto Amamenta São José estará presente nas unidades de saúde dos bairros Areias, Barreiros, Bela Vista, Campinas, Fazenda Santo Antônio, Forquilinha, Ipiranga, Luar, Roçado, Serraria e Vila Formosa. Vai captar essa gestante, que vai captar essa mãe que amamenta e trazer para o atendimento especializado, bem como nós vamos montar grupos de gestantes, tentar trazer o pai, a mãe, a avó, a família toda também. Nesse trabalho de educação e saúde, porém, a mãe que está agora em São José, está com uma dificuldade de amamentar e precisa de ajuda, procura sua unidade de saúde. Veja assim que eu e ele, nesse momento, a gente é único. Boa, Soninha. Parabéns pela iniciativa. Boa, Soninha. Parabéns pela iniciativa. Obrigado.